As mencionadas estão orçamentadas, é que não os encontro em lado nenhum. Ou vão para o rol do prometido e não cumprido, como o Hospital Central do Algarve. E com efeito, esta infraestrutura de saúde, essencial ao Algarve, foi prometida pelo PS na campanha de 2015. Já passaram 8 orçamentos de Estado, respectivas grandes opções do plano. Também não consta no Programa Portugal 2030. E a Sra. Ministra prometeu em janeiro de 2020, e passo aqui a citar, aqui no Algarve, onde há tantos anos estava anunciada uma nova infraestrutura, temos em 2020 de planear, de modo é que em 2021 possamos começar a executá-la. Informou ainda que não estava a falar de obras, mas de estudos, garantias de investimento, de decisões sobre a carteira de serviços e o caderno de encargos. O que procuro esclarecer, Sra. Ministra, é qual o ponto da situação deste projeto. É que este projeto do Hospital Central do Algarve não consta no plano de resiliência e recuperação e resiliência. Muito obrigado.